No vídeo anterior eu expliquei pra vocês qual é o melhor suplemento depois dos 40 anos, como tomar a coenzima Q10. E nesse vídeo eu vou explicar pra vocês quem não pode tomar esse suplemento. Gente, coenzima Q10 é o suplemento natural do nosso corpo, a gente produz coenzima Q10 nas nossas células. Então é muito raro ter algum tipo de efeito colateral. Aliás, não tem na literatura demonstrado nenhum efeito colateral. Porém, tem algumas pessoas que não foram testadas, né, porque ninguém faz teste nessas pessoas, justamente porque a gente não sabe dos riscos. Primeira pessoa são as gestantes, né, as pessoas que estão ali grávidas, a gente não consegue dar um suplemento pra elas e, ah, vamos ver o que que dá. Então não foram feitos estudos mostrando o uso seguro nas gestantes, então é bom evitar nesses casos. Pessoas lactantes, né, pessoas que estão amamentando também não devem tomar. Crianças também não foi testado a coenzima Q10, então isso só vai ser feito aí com o auxílio de algum profissional, algum médico, tá bom? Segunda situação que tem que tomar cuidado, não é contraindicado, mas tem que tomar cuidado. É os casos de diabetes pra quem usa insulina e pra quem toma remédios hipoglicemiantes, metformina, glibenclamida. Por quê? Porque quando você começa a tomar coenzima Q10, as tuas células vão ficar mais sensíveis à insulina, então você vai começar a usar melhor a glicose, você vai começar a melhorar a tua diabetes, então vai tender a fazer uma hipoglicemia. Então nesse período você tem que também ir junto com o médico reduzindo suas doses de medicação, porque senão você pode fazer uma glicemia baixa e isso pode até levar aí a consequências piores. Então tem que tomar cuidado com a glicemia, porque a coenzima Q10 já foi estudada. Inclusive tem um estudo em que pegaram mulheres diabéticas e dislipidêmicas com problemas de colesterol alto, né? Repuseram 100mg por dia pra essas mulheres. Aos 4 meses, o estudo que foi feito identificou que essas mulheres tinham normalizado, abaixado a sua glicemia, baixou os níveis de hemoglobina glicada e também de LDL, que é o colesterol ruim. Então, olha que bênção, que coisa maravilhosa que descobriram, né? Um produto natural que já tem no nosso corpo, que daí você começa a ter problemas de saúde pela falta dele. Quando você repõe, você resolve a raiz do problema sem ter que usar medicação. Olha que interessante! No próximo vídeo eu vou falar pra vocês sobre o uso de coenzima Q10 pra quem tem, usa aí, né? Quem usa estatinas, né? Sim, bastatina, rosovastatina. Então, não perca o próximo vídeo. E se você quer ter mais energia, você já tomou água energizada? Você vai entrar aqui no meu canal e procurar a doutora Bruna Scalco, água energizada. Você vai ver esse vídeo aqui. Milhares de pessoas estão mudando a sua vida por conta de usar água energizada. Uma água...